Consumismo refere-se ao modo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens ou serviços, em geral supérfluos, em razão do seu significado simbólico, com prazer, sucesso, felicidade, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação em massa. Influenciado por empresas, ídolos e estratégias de marketing que tocam nossos sentimentos, o cidadão busca reconhecimento no consumo e acaba passando por cima de questionamentos éticos que o fariam analisar esse comportamento de excessos. Ignorando perguntas sobre esse consumo, acabamos ignorando o meio em que vivemos e o impacto que causamos através desse aspecto do capitalismo. Será que esse nosso consumo não afeta a nossa pegada ecológica? Pegada ecológica é qualquer ação que fizemos e sua reação em relação ao meio ambiente. Essas ações vão desde coisas simples como a forma que você escova os dentes, o contêiner é aberto ou não, a quantas vezes você andou de avião em um ano, por exemplo. Será que seu modo de consumo não está afetando o nosso planeta? Como veremos a seguir, o impacto do consumismo na natureza é maior do que imaginamos. Neste vídeo, iremos nos focar em algo que alimenta esse consumismo ainda mais e é algo que talvez você não tenha ouvido falar. A obsolescência programada. É normal que os produtos que adquirimos um dia se tornem velhos, inutilizáveis ou desgastados demais para o uso ou que sua função não seja exercida como esperado de um produto da mesma categoria comprada nos dias atuais. Neste caso, dizemos que o produto está obsoleto. Porém, existe uma prática da indústria utilizada como estratégia para manter uma economia estável, fazendo com que os produtos se tornem obsoletos em um período previsto pelos fabricantes, que tem total controle deste tempo, configurando este de modo a induzir os consumidores a periodicamente trocarem seus produtos, mais comumente eletrônicos em geral, como smartphones, por novos, fazendo girar um ciclo consumista planejado pelas empresas. Ao chegar no fim da vida útil prevista pelas indústrias, o preço para se fazer no conserto após as mercadorias apresentarem defeitos, por muitas vezes, se torna tão caro que a diferença de preço faz com que o consumismo seja fomentado e o cidadão consumidor vê mais vantagem em comprar um novo, do que tentar ajustar aquele que, além de apresentar defeitos, já não tem todos os features oferecidos pela versão atual do mercado. Vejamos a seguir alguns exemplos que mostram a obsolescência programada e seu impacto no consumismo. Lâmpada Centenária Localizada atualmente no Corpo de Bombeiros de Livermore, Califórnia, esta lâmpada está em funcionamento há 116 anos. A lâmpada veio de uma época antes do chamado Cartel Fibus, um cartel formado pelas maiores empresas fabricantes desses produtos em dezembro de 1924, que determinou uma vida útil limitada a lâmpadas fabricadas posteriormente. Empresas que desobedecessem esse limite levariam a multa, e logo todas as fabricantes estavam produzindo lâmpadas na faixa de duração de apenas mil horas. Impressora com contador de impressões Várias impressoras param de funcionar após um certo tempo de uso, mesmo levando assistências técnicas, lá é recomendado comprar um aparelho novo. Investigando o funcionamento de uma impressora da Epson, viu que sua parte mecânica estava em perfeitas condições, porém, descobriu-se que o aparelho tinha um software que o impedia de funcionar após um certo número de impressões. Além disto, várias das maiores marcas de impressoras possuem um coletor de tinta que estraga em pouco tempo. Bateria Insubstituível do iPod Quando a Apple lançou os primeiros modelos do iPod, não havia nenhuma política para a troca de bateria no caso de falha. Os aparelhos dolaravam em média 18 meses antes desse problema surgir, e ao ligar a Apple, a recomendação era comprar um aparelho novo. Isso indignou o cineasta Casey Neistat, que criou um vídeo de 13 minutos, onde criticava a Apple e estampava sob propagandas da empresa a bateria insubstituível do iPod dura apenas 18 meses. Dois meses depois, após protestos do público, a empresa anunciou uma política de troca de bateria. Os Grandes Depósitos de Lixo Digital Guiyu é conhecida como a capital do lixo digital do mundo. Uma vez uma pacata região de agricultura, desde os anos 90, ao menos 80 mil moradores têm processado 1 milhão e 600 mil toneladas de lixo digital ao ano. Metais pesados contaminam ar e água, e crianças têm chumbo no sangue. Segundo Majum, diretor de uma das principais ONGs ambientalistas, o Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais, penso que temos 1,1 bilhão de celulares usados, e a vida desses aparelhos é cada vez mais curta. Isso vai trazer um grande problema. Um distrito comercial de Gana também acabou se tornando um verdadeiro lixão do mundo digital. Vários containers chegam à região com o preceito de serem equipamentos de segunda mão, porém, basta olhar para o lugar e perceber que o que chega lá é apenas sucata. Pior ainda, apenas 52% da sucata que chega no local foi analisada como reciclável, o que quer dizer que metade desses descarregamentos, além de inúteis como produtos de segunda mão, apenas servem para poluir o ambiente de uma região que já é pobre e com pouca estrutura. Contêineres de lixo no Brasil Este problema de lixo digital sendo descartado em países de terceiro mundo atingiu também o Brasil. Em 2009, cerca de 1.400 toneladas de lixo provenientes da Inglaterra foram interceptados nos portos de Santos e Rio Grande, bem como no Porto Seco de Caxias do Sul. O governo brasileiro exigiu o retorno imediato dos distritos para o país de origem, e o Ministério das Relações Exteriores apresentou denúncia contra o Reino Unido no secretário da Convenção de Basileia. Uma crítica ao consumismo Desde 2009, quantos celulares você teve? No mínimo três, não é mesmo? Neste meio tempo, tivemos três revoluções tecnológicas em cima da plataforma telefone móvel, e que hoje se chama smartphone. Porém, ao chegarmos a essa terceira revolução, o número de trocas aumentou consideravelmente, não apenas por causa de novos modelos, mas porque a qualidade dos produtos diminuiu. São frágeis, e as baterias, os teclados touch screen, os botões param de funcionar em uma média de um ano de uso. O que geralmente causa esses defeitos são falhas na solda e na conexão de componentes. Se você levar o seu celular a um conhecido que faça manutenções, ele pode te confirmar essa informação. Sim, temos que ter rotatividade de produtos, mas será que temos matéria-prima o suficiente para produzir a demanda necessária? Talvez seja necessário pensar em uma forma de reciclar todos os componentes de um aparelho. Economistas e produtores não veem problema nesse tipo de produção, sendo que é assim que a indústria funciona e que a mudança causaria o fim de empregos de grande parte da população. Seus argumentos são de que, com produtos duradouros, após a população em geral adquirir um produto, sua produção cairá, pois não haverá mais demanda imediata para sua comercialização constante. Assim, parece que a obsolescência programada funcionaria a favor do trabalhador. O empregado da Philips não reclamaria da baixa duração e das lâmpadas que fabrica, pois é esta baixa duração que garante seu emprego. Porém, o maior impacto da obsolescência acaba não sendo comercial, mas sim ambiental. Impactos ao meio ambiente Se a compra compulsiva e frequente é fortemente induzida na sociedade, principalmente nos eletrônicos, isso significa que todos esses produtos serão descartados com mais frequência, o que gera um volume muito grande de lixo eletrônico, incluindo vários componentes e materiais nocivos ao meio ambiente. Porém, para o consumidor, a noção do impacto ambiental que ele causa dificilmente fica clara ou visível. Então, ele se torna um contribuente desinformado para a excessiva e inconsciente produção de lixo. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é importante lembrar que a humanidade já está consumindo 30% a mais do que o planeta é capaz de repor, e é preciso que haja uma redução em até 40% das emissões de gases de efeito estufa para que a temperatura não suba mais do que 2 graus Celsius. Porém, todas as estatísticas que deixam claro que o cidadão consumidor impacta mais do que o planeta aguenta estão acessíveis a eles e sendo passadas através dos mais diversos meios de comunicação. Estão, inclusive, sendo passadas pelas mesmas empresas que vendem seus produtos, utilizando como pretexto do desenvolvimento sustentável, dizendo que seus produtos contribuem para o meio ambiente ou pelo menos deveria ser assim, até que seja lançada uma versão nova que faça todos os consumidores perderem o interesse e jogarem fora as versões antigas. A obsolescência programada é a ferramenta que, além do marketing, move o consumismo, por isso temos que estar atentos à qualidade dos produtos e nos questionarmos sobre isso. Assim, iríamos criar consciência do processo de fabricação desses bens, qual sua matéria-prima, como é tratada a mão de obra, bem como para onde eles são enviados a serem descartados. O ideal, talvez não seja destruir a obsolescência, mas repensá-la, criar políticas de reciclagem, talvez criar produtos com uma qualidade maior, criar a consciência nas pessoas consumidoras, para que elas deem maior valor para os seus bens e verem uma outra aplicação para o seu dinheiro. Os nossos recursos não são infinitos e a nossa economia não deve funcionar, pensando que sejam.